O pessoal literalmente acabou com a Operação Lava Jato. A situação é tão grave que tem gente até pensando em voltar para a política. Dá só uma olhada. Olha como que está o Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, que foi tema de samba enredo. Ele pretende ser candidato a deputado federal nas próximas eleições em 2026. Olha que coisa boa. E o José Dirceu, hein, foi considerado um dos responsáveis pela articulação de muitos daqueles esquemas conhecidos do Mensalão. Teve todas as suas penas ali anuladas, faltam alguns processos jurídicos, mas ele já tem relatado que pretende juntar com tudo como candidato a deputado federal porque ele considera que precisa dessa reparação histórica. Vejam só. Marcelo Odebrecht teve todas as suas condenações ali anuladas, apesar de ter sido réu, confesso. Não vai ser surpresa se a gente perceber que a Novo Nord, a Odebrecht, vai recuperar aqueles bons e velhos contratos que ela tinha com o governo, com a Petrobras, enfim. E o Jean Argelo, ex-senador, preparado ali, quase concorreu na última eleição para o Senado, já está se organizando para concorrer e disputar as eleições. Olha aqui, o Eduardo Cunha, o homem do impeachment. Ele, que já foi ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi condenado, ele já está se preparando para ser candidato a deputado federal novamente em 2026, depois que a Justiça lhe deu aquela livrada na barra dele. Então, a gente pode se preparar para ter o Eduardo Cunha de novo. E que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dessa nação.